Música Oi todo mundo Hoje eu vim trazer um negócio que vocês pedem, pedem, pedem Ficou estranho E finalmente eu vim fazer né, porque eu só invoco Só invoco Durante o mês de janeiro eu recebi algumas coisinhas Que eu não mostrei, mas vou mostrar agora Recebi da loja Buena Beleza Este produto aqui que é muito, muito legal Vocês aí que sempre vivem cabelo cachado Que não é o caso de hoje Me perguntam, deve, como é que tu faz cabelo de diva, de deusa De graça, nossa fera E é com este produto aqui Eu às vezes tenho preguiça de fazer Miracurl Porque às vezes eu não quero ter um... Porque às vezes eu também não quero ter algo tão definido E esse produto aqui salva minha life Às vezes eu só quero fazer uma chapinha e enrolar o cabelo Ele é um dois em um, ou seja, ele faz babyliss nessa parte aqui Mexendo desse lado, ele faz chapinha É muito legal, ele vem numa caixinha também bonita Que no momento está no lixo Que minha mãe fez o favor de colocar no lixo Como tudo que ela pega, ela põe no lixo Ela olha pra alguma coisa e fala Hum, vou colocar no lixo Aí ela põe... E eu fiz chapinha hoje com ele Ele esquenta pra caramba Mas foi assim, lindo Porque ele é rosa A gente adora coisa rosa E foi lá da Boa na Beleza Como eu já disse Se vocês quiserem vídeo sobre esse produto aqui Me contem aqui embaixo Também recebi dois óculos E um é este daqui Olha que lindo, gente Poderoso Sempre nas minhas fotos do Instagram, Facebook Vocês perguntam Esse óculos é da Onde? Todos os óculos que eu uso são da loja Boa na Beleza Então eu recebi este óculos aqui Eu achei ele super bonito Ele tem fosco e normalzinho Eu pedi o fosco que eu gosto de um negócio diferente Esse daqui que é mais tigresa Negócio mais oncinha E ele é super bonito Ele é bem grandão Eu adoro óculos grande E ele é bem diferente Adorei Continuando a Boa na Beleza Recebi o que, o que, o que, o que Gente, tem uma coisa que eu gosto É blush, iluminador Bronzer Recebi este bronzer aqui Que não é um bronzer É um blush, na verdade É que eu não sei os nomes ainda E é um blush bem clarinho Ele é bem dia a dia Ele é muito bonito Vocês não vão enxergar, mas eu tô dizendo Ele é da Debalme Ele é réplica da Debalme Ele é muito, muito bom Parece original, gente Eu tenho um original e eu fiz a comparação É muito parecido Recebi esse outro blush Que eu confesso que assim, ó Tô usando muito, 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 muito Mas tem que tomar cuidado Porque ele é super pigmentado É muito pigmentado E eles, todas as embalagens Vêm com espelhinho Minha embalagem é linda Diferente de ti E esse daqui também É outro blush Ele é um... Brush É um brush Ele é um blush meio termo Ele não é tão clarinho Não é tão escuro Ele é um rosa Com fundo pêssego Ele é muito lindo E é embalagem Nem preciso falar, né? Eu não recebi Eu comprei Mas eu decidi mostrar aqui pra vocês Essa máscara Para as loiras de plantão Legalmente loira Gente Gente Eu tô sentindo o perfume Dessa máscara aqui Eu não vou abrir ela Porque senão eu vou fazer muita caca Mas logo vai ter aqui no canal Um vídeo falando sobre Essa coisinha linda E que deixa o meu cabelo Assim, ó Bem clarinho Você sempre pergunta Debe, não sei o que Help Quero deixar meu cabelo Platinado Quero deixar meu cabelo Mais clarinho Quero tirar o amarelado Quero deixar meu cabelo Às vezes com uma cor mais de champanhe Essa belezinha Te ajuda, minha querida Ai, como isso é maravilhoso Recebi Da Embeleze Esses Esses produtos aqui Veio tudo na sacolinha Muito fofa Veio um Isso aqui tudo pra cacho Eu tenho cacho Tenho cacho Mas são produtos pra cacho, né Quem tem cabelo cacheado vai gostar Esse daqui é o shampoo hidratante Gente, esses negócios são gigantes Olha o tamanho da minha cara Veio um condicionador Ultra Profundo também Da Novex Veio um creme hidratante Esses cremes Eu amo Gente Novex Muito amor por ti, Novex Muito amor E esse portão aqui De creme pra pentear, né Quem tem cabelo cacheado Usa muito E olha o tamanho disso Muito obrigado Embeleze Adorei os produtos Mas eu não vou usar Porque meu cabelo não é cachado, não Recebi da Cristófoli Cristófoli Pra quem não conhece É uma marca de calçados Essas botinhas aqui Eu fiquei muito, muito, muito Na dúvida De qual pegar Eu não sabia o que escolher Mas quando eu vi Essa aqui Eu falei Oh, meu Deus É a minha cara Eu sei que tem gente Que vai odiar E gente que vai amar É aquilo que tu bate o olho E fala Necessito Ou tu bate o olho E fala Meu Deus Que coisa horrível Mas, gente No pé Fica muito bonito Eu fiquei meio na dúvida Eu não sabia se eu gostava ou não Mas quando eu coloquei no pé Eu falei Ai, feito para mim Então, esse sapato aqui Tem vários na nova coleção Gente, tá incrível Dá uma bocadinha no site Vocês vão achar lindo Um sapato mais lindo que o outro Na loja Pandorga Aqui em Porto Alegre Tem uma loja chamada Pandorga E eu podia escolher qualquer produto lá De até 50 reais E eu fiquei muito na dúvida Se eu escolhi uma agenda Porque eu sou o quê? A louca da agenda Mas, gente Eu tenho umas sete agendas Pouco compulsiva Talvez Eu decidi escolher esse pratinho aqui Para colocar na minha parede Que eu achei muito fofo E como não fui eu que gastei, né? Ai, podia pegar mesmo A ostentar Esse pratinho aqui Na verdade É uma gueixazinha Com um gatinho Eu já havia um desgraçado Então eu vou colocar numa parede Que eu sempre boto Vários quadrinhos Do meu quarto E já vem com aquele negocinho De encaixar, sabe? Muito fofo E no tour pelo meu quarto Atualizado Esse ano eu vou fazer um Mas pela metade do ano Final do ano Então eu não fico esperando muito Enquanto isso Eu fiz uma ano passado Eu vou deixar linkado aqui embaixo Se quiser conhecer meu quarto Meu cantinho Que já tá bem diferente Mas dá uma olhadinha Eu sempre faço book haul Mas eu não fiz Hihihi Porque eu sou uma pessoa Muito controlada E eu comprei tipo Dois livros Não vou fazer um book haul De dois livros Mas eu recebi um muito lindo Da Agatha Christie Eu gravo vídeos desde 2011 Mas desde 2012 Que eu faço vídeos sobre livros A loja toda maquiada Que vende muita coisa Me mandou este produto Maravilhoso Um livro Da Agatha Christie Eu sou muito fã Da Agatha Christie É uma das minhas autoras preferidas Uma das autoras Que eu li primeiro Assim na vida Então Agatha mora no meu core É que não é um coração Mas a gente finge que é Não li ainda Esse mês Eu li o que? Dois livros A pessoa tá bem de leitura Só que não Ah, já quero deixar claro Gente Eu vou fazer um especial Um vips Que se eu não me engano Foi o Victor Que criou Mas aí eu vou falar tudo Nessa série que eu for fazer Uma semana só de livros E aí vocês vão ter que me aturar Aí eu quero ver Reclamar Demi Não faz mais vídeo de livro Demi Cadê meus vídeos de livro Demi Aí eu quero ver Também recebi da loja Não sei qual loja que mandou esse Porque eu sou perdida Mas tenho quase certeza Que foi a loja Rose Gold Aquelas lojas chinesas Recebi da loja Rose Gold Esse vestido aqui Olha que linda que é a manga dele E ele Tem a barra assim Ele é muito lindo Tem foto no meu Instagram Eu usei Inclusive no evento Da Cristófoli Que é aquele sapato Que eu mostrei pra vocês Eu usei esse vestido Mas eu vou fazer ainda Look do dia No blog pra vocês Ele é lindo E todos os links Vão estar linkados Aqui no bloco de informações É no blog Então passa Obrigada amiga Manda mais Então passa no blog Que é muito importante Vai estar tudo lá E por último Mas não menos importante Esse vestido aqui Que eu usei No vídeo que eu fiz Especial de 4 anos do canal Esse vestido aqui Que é da loja Que eu não sei falar o nome Banggog 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 Esse vestido aqui Muito lindo Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam do joinha Aqui embaixo Se inscrever no canal Comentar aqui Comentar aqui Nos comentários Qual foi o produto Que tu mais gostou Né Do que eu mostrei E qual o vídeo Dos que eu citei aqui Vocês querem ver primeiro Combinado? Espero vocês também Nas minhas redes sociais Que é tudo SOS Debi Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Tchau